Antônio Farias tem 17 anos e desde os 10 é torcedor fiel da Argentina. Para ele, a vitória no Maracanã será o maior prêmio. O estudante acredita que a dupla Messi e Di Maria fará a diferença na disputa da final da Copa do Mundo. A última vez que a Argentina foi campeã foi em 1986, em cima da própria Alemanha. Tem muitos jogadores que não eram nem nascidos ainda quando a Argentina foi campeã a última vez. Então, para nós, a Argentina é muito importante ser campeã agora, principalmente na casa dos nossos maiores rivais, ia ser muito bom. A Argentina e a Alemanha são rivais históricos nos mundiais. Os hermanos foram eliminados das últimas duas Copas pela Alemanha e vem nesse confronto a chance de revanche. Eu acredito que quem vence é a Argentina. Por quê? Porque tem Messi e o Di Maria. Na tua opinião, eles vão fazer o grande diferencial? Com certeza. Eu acredito que o Messi é muito decisivo. Individualmente, a Alemanha tem muito mais conjunto, mas o Messi, individualmente, ele sobressai. Ao que parece, nem a derrota histórica no jogo contra a Alemanha faz o torcedor esquecer a rivalidade também histórica contra a seleção da Argentina. E os torcedores são bem claros. É a Alemanha campeã. A Alemanha, sem dúvida. Por quê? Porque, embora não queira, né? Como eu falei, não tem como não ser a Alemanha, porque jogaram bem contra o Brasil. Você viu ali aquele atropelamento, uma tragédia. Para mim, foi uma tragédia, né? A Alemanha. O melhor futebol. Porque o grupo está mais fechado. Está mais junto. O grupo faz tempo já. Tem mais chance. A Alemanha tem mais time, tem um conjunto. A Argentina só tem um mestre. Renilda Silva é vendedora. Ela destaca que após a derrota da seleção canarinho, ocorreu um aumento na procura pelo uniforme da seleção alemã. O pessoal, ultimamente, esses dias, vieram muito à procura da camisa da Alemanha, da Argentina também. Isso tem aumentado bastante. O que mais saiu? Na verdade, o que saiu muito foi da Alemanha. A gente sabe que os brasileiros têm uma rivalidade mesmo com a Argentina, né? Aí, por conta disso, eu acho que a Alemanha tem uma torcida maior aqui no Brasil. Mas há também quem acredite na força dos hermanos. Na decisão da Copa do Mundo agora, domingo, quem é que você prefere que vença? Alemanha ou Argentina? A Argentina. Por quê? Porque o Brasil fez raiva. A gente tem que ganhar a Argentina. A gente tem que ganhar a Argentina. A gente tem que ganhar a Argentina. A gente tem que ganhar a Argentina.